Alegria e paz. Que satisfação ter você aqui. Toda semana nos empenhamos em trazer para você as maravilhas da nossa fé católica. Portanto, não saia daí. Acomode-se. Beba conosco um pouco mais da sabedoria de vida dos nossos pontífices. Se não se inscreveu, inscreva-se agora e ative as notificações para receber todas as novidades deste canal. Curta, compartilhe e vem comigo espalhar o conhecimento da nossa fé. O Papa São Calícito I foi o nosso décimo sexto pontífice. Desde os primeiros príncipes apostólicos que ocupou a Cátedra de São Pedro, foi um dos que mais se destacou. A história da vida e conversão de Calixto foi o que podemos chamar de uma verdadeira história épica. Ele nasceu em uma família romana muito humilde, por volta dos anos de 160. Seu pai chamava-se Domício e eram escravos de Carpóforo, que era um cristão que servia a família do Imperador Cômodo. Carpóforo estimava muito Calixto, inclusive ao ponto de confiar a ele a responsabilidade pela coleta de esmolas para dar às viúvas e órfãos da igreja. Num determinado dia, algo deu muito errado para Calixto. Ele teria perdido o dinheiro da coleta ou, daria no mesmo, furtado aquela quantia. Ele não era cristão, não havia nada a perder. Não sabemos ao certo. Mas, por causa disso, ele resolveu fugir de Roma. Porém, foi capturado ao tentar pular de uma ponte na cidade de Hóstia e foi devolvido ao seu senhor Carpóforo. Mais tarde, Calixto foi alforreado graças ao pedido de vários credores que acreditavam que poderiam recuperar o dinheiro de alguma maneira. Liberto, o jovem Calixto, teve uma vida conturbada e acabou comprando uma briga, em certa ocasião, no meio de uma sinagoga, com um judeu com quem mantinha negócios. O resultado? Foi acusado e preso por desordem em local sagrado e levado para as minas da Sardenha para realizar trabalhos forçados. Naquela prisão, ele pôde conviver com cristãos que haviam sido condenados, pois, naquela ocasião, ser cristão era algo ilegal. Viu muitos deles, na verdade, enfrentando o martírio lá mesmo. E observou que a causa deles estarem lá era muito maior e mais nobre do que a sua. Com isso, converteu-se ao catolicismo e depois acabou sendo resgatado da prisão, juntamente com outros cristãos pela comunidade cristã. De volta a Roma, o Papa Victor I cuidou pessoalmente do jovem Calixto, que havia ficado com a saúde debilitada depois do exílio e dos trabalhos forçados. E o Papa fixou para ele um ordenado para desviá-lo da tentação do dinheiro. Recebendo a afeição da comunidade cristã, colaborou com o Papa São Victor I e depois, lentamente, realizando um processo de conversão mais profunda, e tornou-se o braço direito do Papa São Zeferino, que delegou a ele um trabalho muito importante, que foi a construção das famosas catacumbas romanas da Via Ápia, que ficaram conhecidas como Catacumbas de São Calixto. Ele foi eleito Papa em 218, quando acontecia a primeira rebelião aberta de um grupo cristão chamado Rigoristas, que condenavam os apóstatas, adúlteros, homicidas e também teve que enfrentar o cisma de Hipólito, considerado um grande filósofo cristão, tendo diversos escritos importantes. Porém, antes de se arrepender e de se reconciliar com a igreja e enfrentar o martírio que lhe deu o título de santo, Hipólito foi um herege. Exatamente, Santo Hipólito de Roma havia sido herege e antipapa, o primeiro da história, mas depois ele se converteu. No entanto, naquela ocasião, ele era uma verdadeira pedra no sapato, e na vida dos papas São Zeferino e depois de São Calixto I. Desse último, reprovava-lhe a origem escrava e seu passado e misericórdia para com os pecadores. Entre aqueles rigoristas hostis ao novo Papa, destacavam-se também Tertuliano, Novaciano e o sanguíneo Hipólito. Hipólito era um estudioso e não piscou duas vezes ao atacar violentamente o Papa São Calixto com os seus escritos chamados Filosofúmena, um compêndio elaborado para contestar inúmeras heresias. Conseguiu fazer-se bispo e ser eleito Papa, entre aspas, por um grupo de padres que o apoiavam. Além disso, o Papa Calixto enfrentou outra luta apostólica contra aqueles que negavam a Trindade Santa, a heresia chamada Sabeliana. Devido a sua história de conversão, o Papa São Calixto I destacou-se pela misericórdia para com os pecadores arrependidos, mesmo para com os reincidentes, sempre mantinha as portas abertas para os que se afastavam da comunidade e desejassem retornar. Ele foi, por isso, acolhido pela comunidade cristã, absolvido e cuidado. Aquilo que havia recebido da Santa Igreja, ele fazia questão de doar em número muito maior o acolhimento. De acordo com uma tradição muito segura, nosso décimo sexto Papa morreu numa revolta popular contra os cristãos. Teria sido lançado a um poço, tornando-se mártir no ano de 222. Os cristãos, não conseguindo chegar até as catacumbas da Via Ápia, sepultaram-no na Via Aurélia. E desta, São Gregório III transferiu-o para a Basílica de Santa Maria em Trastevere. São Calixto I vive na memória, na história e no coração da Igreja de Cristo. São Calixto I, nosso décimo sexto Papa, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto